E aí galera, olha o clandestino inside line mais uma vez aí pra vocês aí diretamente da terra da rainha Aqui perto da cidade de Ipswich É nóis aí diesel nas vezes, acabamos de fazer um descarrego ali uma meia horinha atrás aí né Agora nós vamos lá pro South End Ou lá perto né Lá no final, é de frente com a minha casa só que do outro Opa, aqui apertou hein tio Só que do outro lado do mar né A minha é uma ilhazinha de cá, tem o mar aqui e ela é de cá Tamo cortando aqui pro, eu acho que é cortando aqui, eu olhei aqui no mapa mais ou menos, olhei ali né Pra gente chegar lá Agora tá marcando e falta 100 milhas né, são em torno aí a quase 100 milhas, são 160 quilômetros né Olha o barulho de retrovisor, como é que fica Devagarzinho eu tô trazendo as coisas pra deixar ele do jeito que eu quero né Pra deixar ele incrementado As luzinhas já estilo penteadeira de puta Chapeuzinho ali do Goiânia do pé rachado Trazer o berrante Vamos customizar um delay devagarzinho né Sempre aí com a nossa carreta aí, flatbed né, prancha Agora tá vazia, tô andando mais tranquilo aqui Ó, igrejinha, tempo do Ronca Ó a loja da Ducati aí ó Essas motocas nervosas é, Suzuki Não, Ducati e a Kawasaki do lado Com esse trampo aqui eu tô conhecendo um monte de lugar novo que eu nunca fui, nunca nem passei, nem nada Altas estradinhas filé aí Não só eu, mas vocês aí do canal também né Tá sempre de carona comigo aí Achei que esse cara tava de saia Mas tá com a camisa na frente ali Vocês aí também que tá sempre aí de carona com o Cronostino Na madrugada só caminhoneiro se ferra Quando vê isso aqui parece que o povo tá de greve né Olha só aí que bagunça Olha lá que loucura É só caminhão Não sei o que que foi que deu aí na frente aí pra tá desse jeito aí Olha lá onde vai lá na cachalpinha Lá na frente lá Será que tem muito Olha o tanto aqui Vamos falar o tanto aí pra trás também Ah é brabo viu E chegando ali embaixo ainda Eu já vi ali pra trás ali que a rodovia tá fechada ali pro M25 ali Ali pro lado onde eu tenho que passar né Pra complementar aí a Ó Tá Até não tem muito Agora vai dar Acho que meia noite e meia uma hora da manhã Nós paramos ali pra fazer Eu tenho mania gente Eu não consigo Consertar essa Não fazer diesel Colocar diesel Parei ali pra colocar diesel A gente parou ali pra fazer Pra colocar diesel Tem que fazer igual que esse negócio de tique né Colocar diesel Colocar diesel Colocar diesel Colocar diesel Colocar diesel Vou fazer diesel Ficou na Memorizado na minha cabeça Não consigo tirar mais Eu tô curioso pra ver O que que aconteceu ali na frente Porque Vou mostrar pra trás aqui pra vocês É pior que não vai dar Que vai dar reflexo Mas tem uma fila imensa ali atrás de mim né Além dessa aí que tá na frente É muito caminhão galera E a paciência que o cara tem que ter nisso aqui hein Ali tá entrando mais um colega Olha um tanqueiro aí 40 milhas Quem deram se tivesse pra andar 40 milhas aqui Essa daí é mais uma realidade aí do caminhoneiro Trânsito Trânsito, 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 trânsito Mais trânsito O outro colega lá que tá trabalhando durante o dia Diz que a As horas dele não dá nem pra Pro tira gosto né Vamos falar assim Consuma muito Muito horário né Muito O que que esse cara tá dando seta pra entrar ali Tá todo mundo empetecado Empetecado aí O cara quer vir pra cá Ah porque a minha filhinha aqui tá andando mais né Ah malandrão hein Ele quer pegar a filhinha aqui andando mais né Mas voltando aí O que eu tava falando aí O colega lá falou lá Que durante o dia aqui é É Freud Não dá pra Pra fazer o trampo certo não Muitas horas né Aí pra trás Só caminhão Eu tinha deixado currículo nessa empresa aí Esses caras me ligaram Deram a oferta que não Eu tive que recusar Shakespeare É lá perto de casa ela Eles precisavam só pra ficar a semana toda fora Olha lá Olha lá Tá baixo Só com esse double deck aí Olha o caminhão da bicha E só tem Volvo novo eles Eles queria pra ficar a semana toda fora E pra mim é complicado Não dá Não tem como A galera pergunta sempre Se eu rodo só em quintal de casa Aqui é só na Só na varanda mesmo Olha aí bichão bonito deles Shakespeare Só caminhão novo e Dos filézão Esse vídeo ainda vamos fazer ele sem edição hein Mas vamos soltar ele do jeito que ele vai sair Vamos economizar aí uma Uma ediçãozinha Eu ganhei um pouco de tempo Da feira Esse é o XF Bonito hein Nossa senhora Quando eu vejo um dafo eu fico louco Pensa um caminhão bonito Curto pra caramba Pensa no homem que é fã do Do da feira TGX aí da mano Estranho aqui que eles não colocaram nem Nenhum tipo de aviso Se é acidente Se é obra Se é nada Não tem escrito nada ali Trânsito por obra Ou sei lá Esse Volvo aí eu achei ele bonito hein Porvão aí é muito bonito O pessoal que eu escutei aí que Compraram dele Falaram que na parte Eletrônica né Elétrica Eletrônica Mas eletrônica Esse caminhão é completamente eletrônico É tudo eletrônico Mas disse que tá dando muita avaria Acho que pegou a gripe do DAF Mas a parte da brincadeira Falaram que Esse novo E melhoraram a cabinha dele Pra caramba Mas Acende muita espia Aqui na frente Dizendo eles Na minha empresa O Boss lá Não quer Não quer saber de Volvo Mais não Antigamente eles tinham A frota inteira Era só Volvo Aí trocaram Passaram só pra Scania Aí agora tá Tá tirando os Scania Pra colocar da feira Será que o cara fez a escolha certa? E lá na empresa também eles falaram Que o Volvo dava muito problema Por isso que eles venderam lá os Volvo Quase todos né Agora tem só Aqueles antigão lá Mes lá Que foi aqueles que Deu menos problema Mas os outros lá Que eles tinham Praticamente era a frota inteira Só de Volvo Acabou Foi tudo pro saco Quantas horas já tem Ele já tá com uma hora e Uma hora e quarenta e nove de direção Ó o doidão aqui Na terceira faixa Aqui ó Onde que o doidão Quer ir aqui? Essa podia ser da feira mesmo né Onde o cara foi aqui? O que que ele quer aqui? Meu Deus do céu Terceira faixa não pode passar caminhão não Orelha Tá todo mundo aqui na fila Aqui o malandrão Olha lá O tal do da feira é foda Onde que esse cara é? Vamos ver se ele chega um pouquinho Pra frente Não vai ver a placa dele Direção do lado esquerdo Vamos ver se eu Dá pra ler não O tal do malandro é foda né O cara tá ali arriscando a multa Pra não Pra não pegar um pouco de fila né Porque fila tá pegando Igual todo mundo né Agora é pôr uma setinha Pra entrar pra de trás A sorte desse cara aí É que ele tá na Inglaterra Porque se ele tivesse na Itália Os negros deixavam ela apodrecendo ali ó Ninguém deixava ela entrar Nenhum Os italianos vai socando Vai socando Vai socando Ainda mais quando vê Quando o cara é malandrão Daquele tipo ali Aí ó o motivo Da das fila aí ó Agora tá explicado aí Fecharam pra uma faixa só Aqui ó O colega ali viu pra nós lá Mas agradece ele É por causa que fecharam das obras aí mesmo Não tinha escrito nada lá atrás Nem bosta nenhuma Achei que era acidente Não é acidente não Eu já vi muito negro lá na Itália Lá dos caras ultrapassando caminhão Caminhão nerd mesmo né Ultrapassando um lugar que não podia E os outros lá não deixavam o cara voltar Pra mão Pra mão certa Mas de jeito nenhum Ali no rádio PX ali Você escutava só a sessão de xingamento né Corno Fio disso Fio daquilo Fio não sei do que lá Você sabe que você não pode ultrapassar nesse lugar Pra que que você foi enfiar lá E os caras ficavam loucos né Deixa eu entrar aí Porra Deixa eu entrar aí E os negros não deixavam de jeito nenhum Um caminhão colava na bunda do outro Mas não deixava o cara entrar Ainda mais como eu falei né Ainda mais quando eles querem Eles veem que o negros tá Tá malandreando né Porque tá todo mundo parado na fila Por que você vai soltar do lado de lá Aí Deixava o cara ali né Aí era questão de passar em cima de um letreiro desse Que tem câmera Alguma coisa assim Aí pegava a placa do caminhão Já era né Tava fodido ó Fodido e meio Galera Mas é nóizinho Mais um videozinho aí pra vocês aí Só pra mostrar um pouco de trânsito Vocês não Mas não vê trânsito aí né A luz da feira aqui até agora Não Não trocaram Nós estamos aqui no escuro aqui ainda Lá de cima do meu lado Que tá Apagadinha Apagadinha Do farol Farolzinho atrás aí Que esse redondinho Parece ser do Opala Ah mas vai ser não Será? Não é não Não é não Que porra de Opala Isso é uma Ferrari rapaz Ferralha antiga Agora eu vi o farolzinho atrás Mas esse vai ser o Opala Alarm falso Agora que é o bão né Alarm falso Alarm falso O time Tá aqui pra trás Agora não sei pra virar lá Aqui não pode virar E aqui não tem lugar pra parar Aqui é uma rotatória Vamos virar aqui Com o meu pneu aqui Mas não tem outro jeito Acho que não vai não Muito pequeno Não ia dar pra virar não 4 metros e 7 O bagulho tá lá pra trás Lá caralho Tem que dar um jeito De virar aqui e voltar Vamos dar um desenho a 3 agora Deixa esse carro passar aí Eu vou enfiar com o caminhão ali dentro Vou achar um lugarzinho Pra me virar Se não faço uma manobrinha ali Papo e volto Vou mais pra frente Nada aí que vai ficando só pior O trem tá lá pra trás Mas não vi a rua de entrada Uma bosta mesmo Uma bosta mesmo Dá água aqui é privada Mas não vai dar outra não Vai ficar doido comigo Entrando nem na empresa dele aqui Dá para trás Tchau 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 E outro jeito, né, galera? Fazer o quê? Olha lá. Olha o carro ali, opa! Na hora de cá, ela feia ainda pra mim, né? Ah, que tal, Manu? Ligar agora aqui, porque senão, como é que faz? Tchau. Tchau. Tchau.